Olá pessoal, beleza? Hoje em amistoso realizado nos Emirados Árabes Unidos, a Argentina goleou 5 a 0. O primeiro gol do jogo foi marcado por Julian Alvarez aos 17 minutos da primeira etapa. Álvares, Álvares, e que contra-ataque da Argentina? Passe de Lionel Messi, Rúlia Álvares. Oito minutos mais tarde, Ângel Di Maria marcou mais um, 2 a 0 para os argentinos. Aos 36 minutos, Di Maria marcou mais um, desta vez um golaço, a Argentina 3 a 0. Aos 44 minutos, Lionel Messi marcou um golaço, só vale golaço neste jogo, 4 a 0. Dele, 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 Lionel Messi, e que golaço, é o quarto da Argentina. Aos 15 minutos do segundo tempo, Joaquim Correa marcou o quinto gol, e ficou nisto. Quem disse que acabou? Não acabou nada, em breve um novo vídeo, tchau!